Seja bem-vindo ao canal, esta mais uma videoaula sobre planilhas Google. Neste vídeo a gente vai desenvolver um filtro para a nossa tabela de cadastro de cliente, a nossa tabela que carrega as informações da guia clientes da nossa planilha de pedidos online. Se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos para você conseguir entender mais facilmente os procedimentos que a gente vai estar utilizando no decorrer desta videoaula. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a lista completa de videoaula sobre planilhas Google. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1 e você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive, utilizando a programação JavaScript e HTML. Beleza, recados dados. Vamos trabalhar. Eu vou fechar a página de desenvolvimento e já estou com o arquivo tabela clientes aberto. Então a gente precisa colocar um campo de texto, onde a gente vai digitar o nosso critério pesquisa. Então antes de table, vocês coloquem o seguinte, menor, input, type, igual, abro aspas, text, fecho aspas e já fecho com maior. Ou seja, eu estou colocando um campo de texto. E este meu campo de texto, ele precisa de um ID para que eu consiga manipular a informação. ID é igual, abre e fecho aspas, dentro da aspas eu vou colocar o ID de identificação para este campo, chamado busca. Eu também posso controlar o tamanho deste campo. Então o size vai ser igual, abre e fecho aspas, no meu caso 20 é o suficiente. Salvei as alterações, para a gente ir acompanhando as nossas modificações, publicar e implantar como aplicativo web o último código. Eu já tenho meu campo de texto, onde eu vou digitar o meu critério pesquisa. Se eu alterar a propriedade size para 30, salvar as alterações, atualizar a página, percebo que a extensão do campo aumentou. Então vejam aí qual que é o ideal para vocês, no meu caso 20 é o suficiente. Eu também vou precisar de um botão de comando para executar a função de filtrar. Então menor, button, maior. Selecionei, ctrl-c, ctrl-v, já fecho este button. E este meu botão, ele também vai precisar de um ID. ID é igual, abre e fecho aspas, dentro da aspas eu vou colocar como ID btn1 para este botão de comando. Ok, eu posso personalizar este botão de comando um pouco mais, colocar o caption dele, por exemplo, em negrito. Para isso a gente utiliza a tag b, menor, b, maior. Já vou fechar este b. C, ctrl-c, ctrl-v, fecho com uma barra. E vou controlar também a fonte, menor, fonte, fecho com maior. Já copio esta fonte, ctrl-c, ctrl-v e vou fechar esta fonte. Beleza, e dentro da fonte eu vou controlar o color do texto, vai ser igual. Abre e fecho aspas, dentro da aspas eu vou deixar o texto black, em preto. E também controlar o tamanho da letra deste caption, deste botão de comando. Size vai ser igual, no meu caso, entre aspas, 3 é o suficiente. Beleza, e após o maior, o título que a gente deseja que apareça no botão de comando. No meu caso, eu vou colocar filtrar. Salvando as alterações. Atualizando a página. Beleza, já temos o campo para digitar o que a gente vai pesquisar e já temos o botão de comando. Mas eu ainda preciso colocar uma distância entre estes dois objetos e a minha tabela. Senão não fica legal se eles ficarem muito juntos. Para isso, a gente vai precisar criar uma div, uma divisão para a tabela. Então, menor, div, tem que ser em caixa baixa, div, maior, ctrl-c, ctrl-v após o table. Vou colocar uma barra para fechar esta divisão. E após este div, eu vou colocar uma quebra de linha, br, uma linha, menor, br, fechei com maior. Atualizando. Beleza, já temos um espacinho. A gente pode personalizar um pouco mais o estilo ainda deste botão de comando. Para isso, a gente vai utilizar o id do nosso btn. C, ctrl-c, procuramos o style, eu vou colocar após o form mesmo. Jogo da velha, ctrl-v, abro e fecho chaves. E dentro das chaves, eu vou definir que position vai ser absolute. Vamos escrever position, dois pontos, absolute, fecho com ponto e vírgula. E vou definir também qual a distância que eu desejo que este botão de comando fique da esquerda. Left, dois pontos. No meu caso, acredito que uns 200 pixels vai ser o suficiente. E também posso colocar uma cor de preenchimento para este meu botão de comando. background, traço color, dois pontos. Eu vou pegar a cor pessoal deste site, já deixei ela marcada aqui. Eu vou deixar o link também deste site na descrição. Então, vocês peguem a cor referente, a definição da cor que vocês desejam. Eu vou colocar este azulzinho bem fraquinho. Ctrl-c, ctrl-v, fecho com ponto e vírgula. Salvei as alterações, atualizando a página. Ok, ficou em azulzinho. A posição, se por acaso a caixa de texto não ficar bem posicionada, vocês também podem controlar a posição dela. Para isso, a gente precisa pegar o ID. Busca, no meu caso, ele ficou bem posicionado, mas caso não fique aí para vocês, vocês podem controlar. Após o btn1, jogo da velha, ctrl-v, abre e fecha o chaves, a gente vai definir o left e o position, ctrl-c, ctrl-v. No meu caso, eu vou deixar como zero pixels, da esquerda, porque ela já ficou posicionada corretamente. Mas se no caso de vocês, ela não ficar exatamente como ficou a minha, vocês podem ir controlando o left, até que fique na posição que vocês desejam. Deixa eu atualizar. Beleza, ficou muito perto da tabela, vou colocar mais uma quebra de linha. Eu alterei um pouco a posição. Não precisamos colocar mais uma linha para dar um espacinho. Ctrl-c, ctrl-v. Salvei, alterado, atualizando, agora sim. Assim ficou mais ou menos legal. Enfim, vocês vão fazendo o layout aí da melhor maneira possível. Agora vamos para o filtro, para não ficar muito extenso esta videoaula. Então, no nosso arquivo tabela gis, a gente vai criar a nossa função. Então, após a função que carrega os dados no evento load da tabela, load da página, desculpa, após a última chave, a gente vai colocar o seguinte, document.getelement.by. By, esse by é com y, id, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses eu vou abrir e fechar aspas. E eu vou executar através do meu botão de comando. Para isso eu vou pegar o id do btn1. Ctrl-c, Ctrl-v, ponto, add, event, add, event, listener, ou seja, é um evento de escuta. Abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, dentro da aspas a gente vai executar a função no evento clique deste botão de comando. Vírgula, chamando uma função que a gente vai desenvolver, chamada pesquisar. E fecho com ponto e vírgula. Agora a gente vai começar a mexer com a parte mais legal, que é o filtro. Perceba pessoal que a todo momento eu estou clicando em salvar, vai que cai a internet e eu já salvei o que eu fiz. Nem percebo, mas já ficou automático. Function, pesquisar, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. No meu caso, eu vou filtrar pela coluna 7, que vai ser o estado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, como a contagem inicia em 0, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O estado é 7, no total são 8 colunas. Mas, pela contagem inicia em 0, a minha coluna vai ser a 7. Então a coluna que eu vou filtrar vai ser igual, abro aspas, coluna 7, que no caso é a oitava. E vou criar outra variável, na verdade, mais que uma variável. Vai filtrar, vou criar vírgula outra variável chamada tabela, outra tr, que vai ser as linhas da tabela, td, que vai ser as colunas, th, que é a primeira célula das colunas, e o i. E o i que a gente vai controlar por linha, para a gente percorrer as posições. O i é referente às posições. Então filtrar, tabela, linha, coluna, primeira célula, o cabeçalho da coluna, e a posição, fechando com ponto e vírgula. Não tem segredo nenhum até agora. Beleza. Precisamos definir o filtrar. Ctrl C, Ctrl V. Filtrar vai ser igual a document.get. A gente pode copiar. .get element esta parte. Ctrl C, Ctrl V, document.get element by id, mas agora, referenciando o id, no nosso campo de texto, que a gente colocou busca, nossa text box. Ctrl V. Coloquei dentro. Não coloquem ponto value, pessoal. Se vocês colocar ponto value, não vai funcionar. Só fechem com ponto e vírgula. Porém, para que não aconteça erro no nosso filtro, eu vou definir que o texto vai ser todo maiúsculo. Então filtrar vai ser igual a ele mesmo, ponto value, ponto, to, to, upper, que é isso? Ou seja, a gente vai passar o texto todo para o maiúsculo, para facilitar a pesquisa. Abre e fecha o parênteses, fecha com ponto e vírgula. Deixa eu só verificar se eu escrevi correto. To, to, upper, case. Está correto. Beleza. Vamos bem com calma que esta parte precisa entender para que vocês consigam aplicar em outros projetos. Na sequência, a variável tabela. Então, ctrl V, tabela vai ser igual a document getElementById. A gente pode copiar este. Ctrl C, ctrl V. No entanto, a gente vai referenciar o ID da nossa tabela, que a gente ainda não colocou. Então vamos na nossa table, id vai ser igual, abro aspas, eu vou colocar tab, o id da minha tabela. Fecho aspas, ctrl-c, dentro da aspas, ctrl-v. Beleza, já referenciamos a nossa tabela, a gente pegou o id dela. Deixa eu salvar as alterações, na sequência partimos para as linhas, tr, então de onde que vem as linhas? tr vai ser igual, ela vem de tabela, ctrl-v, tabela.getElement, getElement, deixa eu ver, getElementElements, aqui vai mais um s, muito cuidado agora pessoal, getElementByTagName, ou seja, a gente vai pegar pela tagName do objeto, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas, e dentro da aspas a gente está trabalhando com uma tr, que é a linha, que é a linha, então a gente está verificando as linhas da tabela. Deixa eu verificar, getElement, elements com s, by, tagName. Beleza, posso copiar esta linha de código, ctrl-c, ctrl-v, agora a variável th, que se refere ao cabeçalho das colunas, e dentro do parênteses, th. Por enquanto não fizemos nada demais ainda, apenas estamos referenciando os objetos. Mas vamos bem com calma, que a gente faz, e quem sabe a gente acerte de primeira. For, abre e fecha parênteses, e eu vou manipular a posição i, então ela vai iniciar em zero, então i igual a zero, i igual a zero, ponto e vírgula, e ele vai percorrer i, enquanto ele for menor que a quantidade de linha, então tr, for menor que tr, ponto len gth, len gth, beleza. Então a gente está definindo que é para percorrer todas as linhas, todo o comprimento de linhas da nossa tabela, vírgula, ponto e vírgula, desculpe, e mais mais, ou seja, para ir acrescentando posição por posição a cada loop. Já vamos abrir e fechar chaves. Cuidem pessoal as chaves, são muito importantes para que funcione direito o código de vocês. Beleza, já definimos uma variável para definir, essa foi boa, já definimos uma variável para definir, enfim, já temos uma variável para percorrer todas as linhas. A gente precisa verificar a nossa td, ctrl c, ctrl v, td vai ser igual a tr, tr, abro colchete na posição e fecho o colchete, ponto, get, get element, get element, element, by tag name, by tag name, ó, o element, já ia esquecendo pessoal, elementos, elementos, tomem cuidado, que isso é bem fácil de a gente errar. Para a gente não errar, vou fazer o seguinte, vamos copiar aqui, ctrl c, a gente já escreveu, ctrl v, só colocar o ponto, ponto, get element, tag name, agora uma td, que é a coluna. E fora do parênteses, abre e fecha o colchete, a gente vai referenciar a coluna que a gente deseja filtrar, por qual coluna. No meu caso, a coluna é a 8, mas como a contagem inicia em 0, eu coloquei o 7 para ela. Fechando com ponto e vírgula. Deixa eu dar uma analisada, se a gente não errou nada. Ok, então a gente está pegando a linha, na coluna 7, para verificar. Na sequência, a gente precisa de uma condição, if, abre e fecha o parênteses, a gente vai olhar a td, que é a coluna 7, td, abre e fecha chaves, vou dar um enter, então cuide pessoal, já temos três chaves para baixo, e na sequência, vou criar outro if, if, abro parênteses, td, ponto, inner, inner, html, cuide as letras pessoal, que eu estou colocando, em caixa alta, ponto, a gente vai, passar também para o maiúsculo, o texto que estiver, na linha de acordo com a coluna 7, na linha que estiver percorrendo, na coluna 7. então, toUperCase, aqui eu vou trocar por ponto, depois do parênteses, index of, escrevi errado, é, com caixa, baixa, index of, assim, agora está correto, index of, abre e fecha parênteses, a gente vai analisar, se é igual, ao nosso filtrar, ao nosso critério, de pesquisa, de procura, maior que, menos 1, ou seja, a gente vai analisar, se, for igual, se o texto, que consta na linha, na coluna 7, for igual a filtrar, ele vai atribuir, um valor, maior que, menos 1, caso contrário, ele vai, retornar, menos 1, este código, vai retornar, menos 1, ou seja, ele não encontrou, uma posição, então é aqui, que a gente vai fazer, a jogada, para fazer o filtro, mas enfim, o que vocês precisam saber, sobre, sobre esta condição, se ele, encontrou, retorna, um número diferente, de menos 1, vou abrir, e fechar, chaves, chaves, que não acaba mais, beleza, então, se for maior, que menos 1, é porque ele encontrou, o texto, do critério, que a gente está procurando, ou seja, aquela linha, atende ao critério pesquisa, então, tr, abro colchetes, na posição i, fecho colchetes, ponto, style, ponto, style, ponto, display, que é a exibição, vai ser igual, abre e fecha o aspas, sem nada dentro, fecho com ponto e vírgula, ou seja, se é maior, que menos 1, é porque eu encontrei, meu critério de pesquisa, então, eu não faço nada com esta linha, caso contrário, else, abre e fecha, chaves, cuidem pessoal, as chaves, vejam quantas chaves, eu já tenho, abaixo, e dentro deste else, a gente pode copiar, esta linha, ctrl c, ctrl v, ctrl v, que é para ocultar, ou seja, se não atende ao critério de pesquisa, se não for maior que menos 1, é porque retornou o menos 1, então, ele vai ocultar esta linha, beleza, deixa eu ver, se a gente fez tudo, correto, então, abaixo, pessoal, cuide, eu tenho, deixa eu colocar, assim, para facilitar, eu tenho, quatro chaves, abaixo, vejam se vocês tem também, deixa eu tirar este espaço, espero que a gente tenha acertado, de primeira, mas é um código, um pouco complexo, talvez, eu tenha errado, alguma letrinha, mas, já vamos descobrir, ou seja, no evento clique, do meu botão de comando, precisa executar esta função, no principal, vou salvar também, as alterações, e, bora testar, atualizando a parte, da página, no meu caso, eu vou filtrar pela coluna, estado, importante deste código, que eu não preciso digitar, todo o texto, se ele funcionar, e, funcionou de primeira, galera, nem acredito, eu pesquisei, por RO, estados que contém RO, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, se eu retirar o texto, e clicar em filtrar, todos os meus dados, retornam, porque, esta linha de comando, que a gente colocou, neste ponto, vai exibir, novamente, as linhas, ou seja, ela não vai ocultar, só vai ocultar, quando tiver texto, porque, quando não tiver nada, vai sempre encontrar, vazio com vazio, maior que menos 1, aí, vai, reexibindo, novamente, as linhas, deixa eu pegar, outro estado, vou filtrar agora, Bahia, somente Bahia, perceba que show de bola, esse nosso código, galera, está fantástico, retiro o critério, quero ver agora, Ceará, só coloquei CE, percebo que, veio só o Ceará, agora, não carreguei, Santa Catarina, veio somente Santa Catarina, então, nem preciso, recarregar, todo o texto, novamente, quero ver, só Piauí, só tem Piauí, não é? Fantástico, esse nosso código, deixa eu ver, acredito que era isso, galera, então, está aí um filtro, por enquanto, ainda mais simples, mas, que já vai ser de muita utilidade, para que a gente efetue, alguma pesquisa, na nossa tabela, HTML, direto da tabela, a gente não precisa carregar, novamente, os dados, a gente só faz, a pesquisa, direto, no, nos dados da tabela, deixa eu pegar a lagoa, show de bola, está funcionando, pessoal, não encontrei falha, até o momento, está aí, galera, mais, uma função, procedimento, desenvolvido, na nossa, página web, nossa tabela, cadastro de cliente, agora, contando, com um filtro, mas, ainda falta, um detalhe, eu ainda não, publiquei na web, a minha tabela, se eu clicar agora, em tabela, não tenho nada, vamos lá, corrigir, este fato, publicar, implantar, como aplicativo web, novo, atualizar, ok, agora, vamos atualizar, a página executável, beleza, já temos o filtro, na página executável, também, vamos testar, ver se ela está funcionando, show de bola, funcionou, também, na página executável, então, está aí, galera, gostaram da videoaula, gostaram da dica, deixe o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer, imensamente, a participação, de vocês, nas nossas, comunidades, se vocês, tiveram interesse, em adquirir, a coleção, de códigos, javascript, e html, do canal, abaixo do vídeo, na descrição, tem o link, para o site, onde vocês, podem estar adquirindo, beleza, galera, e até o próximo vídeo.